Docinhos! Ok, minha, nossa! Essa não é uma casa de doces! É um castelo de doces! Nada pra Jess? A Mina tá prestes a se divertir muito! Papel? Cê tá brincando! A Mina atravessa sua torre e não compartilha! E ela cobre a Jessie de lixo! Já sei! Jessie tem costurado suas próprias roupas desde que ela era pequena! E hoje essa habilidade vai ser útil das maneiras mais estranhas! Eis a magnífica criação de doces! Amiga, é perfeito! Todo mundo vai ficar com inveja! E aí vem o seu cavaleiro de armadura brilhante! Ele não tá aqui pela Mina! Ele tá aqui pra nossa princesa doce! Sinto muito, amiga! Mas você tem que admitir que é impossível resistir ao vestido! Vai! Duas bacias de Nutella! Que incrível! Sinto muito, Betty! Você tem a tigela pequenininha! Hum... Hã? Talvez seja você, ele, que ficou com a tigelinha! Sinto muito! Mil minis? Que piada! Ok, Betty! Vamos comer! Uh! Isso é fabuloso! Hum... De qualquer forma, temos um trabalho a fazer! Você sabe quanto tempo leva pra comer mil mini-choques individuais? Woo-wee! Haha! Hã? Ideia! Sim! Hailey tá pronta pra fazer isso! Coloque todos os doces! Okidoki! Mais o quê? Torre de milcamadas! Como você fez isso? Absolutamente incrível! Hum... Uh! Haha! Hã? Ideia? Betty, o que você... Betty! Ai, minha nossa! Duas formas de ver isso! Uma bagunça ou um chocolate grátis! Lá vem as doces! Hum, hum, hum! Você tem que admitir, isso parece muito bom! A pirâmide de arco-íris super delícia! Tão gostoso! Obrigada, Betty! Vamos festejar com essa criação incrível! Hum... Uh! Ah! Um trabalho bem feito, sério mesmo! Om, nom, nom! Eu queria... Eu queria poder dar uma mordida! Aproveitem, meninas! Vamos, Betty! Entra aí! Vai primeiro! Boa! Ah, são muitas barras de chocolate! O cheiro é uma delícia também! Ei, Val! Sua vez! Ai, meus olhos! Chocolate coberto de ouro! Tão caro! E muito disso! Acho que eu nunca vi tanto ouro na minha vida! Ah, mina, não se preocupa! Dá uma mordida, Val! Como tá? Ei, qual é o problema? Uou! O chocolate dourado magicamente se transformou em uma corrente de ouro! É tão longo também! Pera! São duas correntes de ouro! Vai nessa, mina! Oh-oh! Você tá bem, amiga! Uma pulseira de chocolate? Uau! Você também tem chocolate mágico! Haha! Da hora! Ah, ela deu uma mordida! É feita de chocolate! Pera, o quê? Outra pulseira? Uau! É o dobro do chocolate! Tão legal! Hum! É como se o chocolate nunca acabasse! Experimente outra vez, dona rainha do chocolate de ouro! De novo? Outra corrente de ouro! Mas... Tem uma nota de dólar pendente no final! Ah, Val! Eu sei que você queria chocolate! Mas você não pode vencer todas! Abre-te Sésamo! Olá! Grana, grana, grana! Uau! Jay! Uh! Chocolate gostoso! Perfeito! Mas não tão bom quanto um prato cheio de dinheiro! Pense no que você poderia comprar com isso! A vida deve ser boa quando você tá podendo, né? O que a Mel pediu? Tá aqui! Ai, cara! Pizza por via aérea? E não, Jazz! Você não pode comer! Vamos subir o nível! Farra do chocolate! Ok, sim! Pizza, pizza! Agora o lanchinho da Jazz é o mais da hora que eu já vi! Mas o docinho da Mel tá logo ali em segundo lugar! Obrigada com o rio aéreo! Aproveitem, senhoritas! Parece incrível! Ah! Corta! Pedaço de frutas vermelhas primeiro? Massa demais! Hum! Oh, uau! Você quer trocar? Claro! Aqui tá uma fatia! Mel se prepara pra troca, adicionando um queijo super pegajoso! Ai, céus! Okie dokie! Vamos nessa! Troca! Isso pode não acabar muito bem! Mel, aproveite! Fasta do marshmallow! Jazz! Ai, cara! Ah, 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 ah! Que? Para! Vai explodir! Uau! 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 Uh, legal! Um controle feito de chocolate! Oba! Eu amo isso! Nossa! Parece que a senhorita Mary também quer chocolate! Dá uma mordida, amiga! Como tá? Pergunta boba! Eu sei que deve ser uma delícia! Ô, Iva, por que você não viu o que você pegou? Ok, um controle de videogame normal! Tá, não parece nada demais! Nada muito extravagante, o que é meio estranho pra você! Cuidado! Legal! Ah, uau! Pelo visto, o controle é um belo negócio! Quer dizer, você pressiona um botão e Kit Kat começa a cair do céu! Eu amo Kit Kat! Dá uma mordida, Mary! Não vou nem perguntar que eu sei que é bom! É, aperta o botão de novo! Skittles, Skittles, Skittles! Ponto! Garota de sorte! Tenta de novo! Uau! Mais e mais e mais e mais! Você acertou o jackpot da loteria dos doces! A loira roubou o controle! Ei! Aperta um botão, amiga! Ah, não! Dá uma cachoeira de chocolate! E chantilly! Ah, cara! Granulado! E claro, uma cereja no topo! O sundae mais perfeito de todos os tempos! Yum! Parece que a Mary foi a vencedora dessa! E sim, ela ganha a cereja também! Abre, abre! Uou! Deliciosos chocolates! Doce e tão crocante! Um deleite perfeito pra comer! Doces gigantes! Ah, meu Deus! É uma beleza! Uma verdadeira maravilha! Sinto muito, Mary! Mas a Leila venceu essa rodada! Incrivelmente grande! Que sortuda! Hum! Vá em frente! Experimente, amiga! Ah, bem! Não adianta ficar de mau humor! Vamos saborear nosso delicioso lanche! Incrível! As meninas estão tão felizes quanto possível! Yum, yum! Mas a Mary sonha com o chocolate da Leila! Ideia! Ela começa a empilhar seus doces! O que ela tá fazendo? Acho que estamos prestes a descobrir! Mal posso esperar pela revelação! Olha! Uma coroa de doces! Por meio deste, ela se declara rainha do chocolate! Uou! E aí vem seu rei dos doces! Minha senhora! Um presente! Por favor, venha comigo! Devo acompanhá-la ao nosso novo castelo de doces! Quê? Mary é uma rainha! Sinto muito, Leila! De volta ao trabalho nessa coisa aqui! E não, não vai funcionar como uma coroa! Vocês precisam de uma princesa? Ok, eu vou primeiro! Ok! Amigo, o que você pegou? Uau! Letras de ouro! Muito interessante! Sua vez, bonitona! O que você pegou? Yum! Letras de chocolate! O que a gente faz? Bem, parece que a Elsa tá dando uma mordida! Tá com uma cara ótima! O que você vai fazer com todas essas letras douradas, Mary? Uh! Ela só letrou iPhone! É inteligente! Cubra tudo! É isso! Um novo iPhone! Tão incrível! E olha pra aquela caixa brilhante! A loirinha vai tentar também! Que pena! Mas você comeu a sua letra I! Vamos ver o que você consegue com um fone normal! Uau! Um telefone antigo! Não fique triste, amiga! É feito de chocolate! Só coma! Quer dizer, o que mais você pode fazer? Ah, a ruiva não tá feliz! Isso mesmo, garota! Vamos pegar um iPad! Cobre! Descobre! É! Que nem mágica! Um novo iPad! Nossa! Eu amei isso! E o que vem a seguir pra você, Elsa? Almofada? Ah! Ok! Vamos ver o que acontece! Mal posso esperar pra ver o que você vai ganhar! Então, o que é? Ah, é uma almofada feita de chocolate! Ah, ah, ah! Com certeza é muito chocolate! Oh, mo! Ah, ah! A Mary tá muito ocupada rindo pra perceber! Mas ela vai se arrepender! Chuva! Ah, 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 ah! Oh, oh! Abre, Mary! Ah, ah! Tá jovendo slime! Slime laranja! Ah! Oh, meu Deus! Você pegou ela direitinho, menina! Três botões! Ah, cara! Vamos esmagar! Esse botão de curtir! Aqui! Um doce pro nosso amigo Rai! Chato! É minúsculo! Tão rude! Aposto que deve ser gostoso! Hã? Óculos de chocolate? Nada mal! É bem gostoso! Obrigada, Ryan! Meninas! Ha, ha, ha! Pra Mary! Uau! Tanto chocolate gostoso! Que delícia! Tá todo mundo com inveja! Até eu! Toque, toque! Quem tá aí? Sou eu! Eu quero um pouco da sua casa dos doces! Que dizer! Isso parece delicioso! E acredite em mim! É mesmo? Ok, Loli! Aperta! Oh, minha nossa! Não! Se protege! Me ajuda! Precisamos revidar! Não só você salvou o pirulito, você pode ter salvado a terra inteira! Que loucura! E agora estamos prevendo chuva de doces! Mas não de meteoros! É uma tempestade de doces! Eu poderia me acostumar com esses padrões de clima! Que legal! Trabalho incrível, vocês três! Vamos comer! Um único chocolate pra Mia? Ah, cara! A Jess tá se dando bem hoje! Ah, mas ei! Doce é doce! Vamos comer! Tudo bem! Delícia de caramelo dos sonhos! Você é todo meu! Ah! Hum! E rápido assim! Acabou tudo! Hum! Jess não consegue se relacionar! Na verdade, o que você vai ver agora vai explodir a sua mente! E dizer, olha pra aquela torre! É uma perfeição! O último! Da hora demais! Ah! Ideia! Mia volta e pega o de baixo! Cuidado! Jess quer entrar! Vai! Jess? Como? Veja o que a senhorita Mia tá prestes a fazer! Assim que a Jess tá entrando... Pausa! Isso! Funcionou? Caramba, carambola! E você sabe o que isso significa! Substituir o chocolate por pimenta picante? Vai! Ai, pobre, pobre Jess! Ah! Alguém quer sopa de chocolate? Ah, cara! Mia! Ah, cara! A cara! Pilha gigante de doces! E só um pra Val? Ai, não é justo! Ah, bem! Pelo menos a Julie vai ter o melhor momento da sua vida! Ah! Ah! É melhor você saborear isso! Julie provoca nossa pobre Val! Hum... Deve ter algo que possamos fazer! Pensa! Bingo! Sim! Uma tigela? Isso vai ser interessante! Val pega um óleo! Agora esmague tudo! Temos a nossa terra! O que vem a seguir? A semente de chocolate! Cresça alto e forte, garotinha! Tão fofa! Mas vai funcionar! Bem, talvez se regarmos com chocolate! Tudo o que resta é esperar! Mágica! Tá crescendo! Eu não posso acreditar nos meus olhos! É uma fonte de chocolate! Chocolate limitado? Aí sim, hein! Você é uma gênia, Valerie! Ai, tão gostoso! Julie daria qualquer coisa por um pouco! Nananina não! Nadinha pra você! Tá bom! Isso não vai impedir a Julie, sabe? Madeira! Ah, cara! O que a Julie tá planejando? Sei lá! Mas é melhor não incomodar ela! Ah, cara! Val, não tô achando uma boa ideia! Pega martelo! Corre! Quebra! Ah! Senhor Choque? Oh, por quê? Ele era tão jovem! Ah, 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 ah! Julie? Ah, 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 ah! Cookies e leite! Lanche clássico! Mas que pena que a Kitty só tem um copo minúsculo com alguns cookies minis! Parece um chá da tarde de formiguinhas! Stacy tem o problema oposto! Tantos cookies! E aquela jarra de leite! Diversão sem fim te aguarda! E lá vão elas! Bem, eu acho que isso poderia ter sido mais suave! O que agora? Stacy se oferece pra comprar os cookies do Danny! Por cinco mil dólares? O quê? Sim, sim, sim! Danny acaba de fazer a venda do século! Stacy, quer comprar minha jarra de leite? Eu vou cobrar só vinte mil! Legal! Agora misturamos tudo! Sopa de leite óleo! Kate tá chocada com isso! Eu também tô, amiga! Precisamos fazer algo! Isso definitivamente parece uma delícia! Stacy, você tem que experimentar! Ideia, Kate! Ela pega a sopa da Stacy! Ei! Agora o que vamos fazer? Lógico que beber! Tão bom! Foi mal, Stacy! Já era! Não sei a Stacy puder evitar! Segurança! Sim, madame! Guarda-chuva! Sim, madame! Oh-oh! Eu não gosto disso! Stacy, não faça isso! Começar! A previsão indica chuva leitosa! Protejam-se! Tarde demais! Kate tem uma passagem só de ida pra fazendinha! Nada poderia arruinar o dia do Danny! Só esse leite! O dinheiro dele! Não! Que saco! Ei, você vai terminar esses cookies? Foi mal! Foi mal! Não é pra rir! Abram! Um ovo de ouro? Que da hora é isso! E um bem minúsculo pra Jazz! Como sempre! Mas ela tá tão grata! Amina! Vamos ver aquele ovo! Ah, sim! Um controle remoto? Um controle remoto? Aperte algum botão! Qualquer um! Um ovo premiado e uma xícara de chocolate perfeita! Tão delicioso! Tão delicioso! E de novo? Não! Deve ser obra daquele maldito controle! Ligado e desligado! E ligado e desligado! Ai, você tá me deixando louca! Para com isso! Jesse tá prestes a perder as estribeiras! Amina! Para! Hahaha! Eu aguentei até aqui! Isso vai nos ajudar! Mini controle! Qual botão? Parece promissor! Ah, não! O que tá acontecendo? Ah, cara! Você transformou nossa fonte em papelão? Hum! Barras folhadas a ouro? Nem isso! Elas são de ouro maciço! Mary tem um pouco de chocolate! Vamos chuchar! Hum, hum, hum! Tão gostoso! E cheio de doces! Hum! Leila, e você? Ouch! Meio que não posso comer ouro! Leila decide oferecer uma troca! Ouro por chocolate? Sim, com certeza! Você vai fazer nossa Mary uma garota rica! Hora de trocar! Ok! Finalmente, hora de comer! Hum, hum, hum! Morda e seja levada pro mundo dos sabores! Todos os tipos de doces dentro! Uou! Isso acerta bem no ponto! Tá todo mundo feliz! Bem menos quando a Mary percebe que ela não pode comer ouro maciço! Foi mal! Hum, hum, ouro sólido! Sim! Troque isso por absolutamente qualquer coisa que você deseja! Ok! O que vamos conseguir? Uma fonte de ouro? Caramba! Você nunca comeu nada assim antes! Aposto que você tá se arrependendo das suas escolhas de vida agora, né, Leila? Eu também estaria! Hora de xuxar, Mary! O tempo não para! Ela nunca comeu tanta comida gostosa em toda a sua vida! Sinto muito, Leila! Você perdeu uma baita oportunidade! E, noops, não dá pra devolver! Carambolas! Uuuuuh, cara! Ouro e... Farinha? Tadinha da Elsa! Ela não vai perder o ânimo! Enquanto isso, a Kate tá presa com... Uma barra de ouro? E ela quer negociar com a Elsa! De jeito nenhum! Pode ficar aí com a sua barra não comestível! Tá bom! Vamos fazer algo incrível! Brrrr! Brrrr! Ah! Elsa, olha só isso! Oh, uau! Pó de ouro! Como é lindo! Adicione ao bolo! Incrível! Agora leve ao forno e teremos a criação mais delícia em nossas mãos! Perfeito! Agora o que a Kate tá fazendo por aqui? Um cupcakezinho de ouro maciço! Mas a Elsa ainda tem o que comestível! Nós só teremos que trocar! Ai, Elsa! Talvez isso não acabe tão bem assim, né? Okidoki! Okidoki! Hum, super yum! Agora, pro bolo número dois! Não! Oh! Não, não! A Kate decidiu não seguir por esse caminho! Ei, pessoal! Pirulito da hora, Louie! E olha! O máximo de chocolate! Aproveite, amigo! Aproveite, amigo! Isso parece absolutamente maravilhoso! De novo, de novo, de novo! Louie! Não tem jeito dela conseguir xixar! Nope! Sem chance, amiga! Acho que teremos que seguir o caminho mais difícil! É, isso não tá funcionando pra mim! Dani, caraca! Dani, caraca! Isso é enorme! Sério! E tá mais saboroso do que nunca! Louie, você tem uma ideia? Vamos furar! Brrr! Ela abre um buraco na preciosa Nutella do Dani! Oh, cara! E agora, conecte o seu tubo pop! É tão simples quanto um, dois, três! Você conseguiu! Aí vem! Oh, sim! Tão da hora! Agora o seu pirulito pode ficar com bastante chocolate gostoso! Mas eu não acho que o Dani vai deixar você se safadiço por muito tempo! Ladrões de doces não são bem-vindos por aqui! Vamos lá, cara! Corte esse tubo! Isso definitivamente não deu certo! Ai, minha nossa! Que bagunça! Dani! Ah, meu Deus! Farra dos doces! E dessa vez a Kate ganhou doces super enorme! Stacy saiu perdendo! Muito! Tão pequeno! Bem, doce é doce! Melhor aproveitar o que você conseguiu! Eu também quero uma mordida! Vamos ver o que os nossos amigos vão fazer com os seus doces! Dani tá com inveja total da Kate! Ah, entendi! E lá vai pra baixo! Caraca! Ah, Dani! Seu menino malvado! Sentiremos falta daquela torre de doces! Foi um belo espetáculo! Que bom que você deu uma boa risada, amigo! Kate? É hora de um pouco de brilho! Uou! É... Cegante! Tão lindo que eu poderia chorar! E agora, Dani? Tá incrível, Kate! É um colírio pros olhos! Dani não pode superar essa coisa fabulosa! Experimente! Eu quero o gosto do luxo! Ah, sim! Tem um gosto tão caro quanto parece! Caso você esteja se perguntando! Tão bom! Cookies! Caramba, Kate! Eu mal te vi aí atrás! Vamos explorar essa bela obra de arte! Carrie empilhou esses bebezinhos! Mas, olha só! Eles caem! Que droga! Tracy vai ter mais sorte? Vamos ver! Aham! Vai com calma agora! E só mais um pra completar a pilha! Feito! Oh, não! Ah, cara! Tenta você, Kate! Empilha, empilha, empilha! Até o céu! Uou! Ela conseguiu! Você me surpreende! Quer dizer, que baita equilíbrio! Você vai tentar colocar mais um? Você vai precisar de uma cadeira! Ela consegue! Surpreendente! Para o céu! Ah! Ah! Kate! Prazer em ter te conhecido! Ah, aí tá você! Como foi o seu voo? Você tá bem? Ah, e ainda bem! Pilha de chocolate! Pelo menos pra Val! Sinto muito, Julie! Você não é a nossa sortuda hoje! Tudo bem, Val! É hora de começar a trabalhar! Só não olha, Jules! Val, começa a comer! Om nom nom! Hã? Dá uma olhada! Val, você tem algo no seu... Ela nem liga! Ela tá muito ocupada com as suas guloseimas saborosas! Não acredito! Que incrível! Agora, esse lugar tá pronto pra morar! Porque eu já tô fazendo as minhas malas! Acho que não mais! Om nom! Que dia! Parece que... Esse lugar já tem um morador! Meninas! Que grosseria! Desculpa! Desculpa! Continue, garotão! Sinto muito por termos comido a sua casa de novo! Ah, cara! Ah! Isso é outra coisa! Ei! Manezinho tem poucas palavras gentis pra vocês! Olha! Chocolate! Cuidado! Lição aprendida, hein, meninas? Ah! Danny! Tô com você nessa! Viu? Vamos nos limpar? Acho que sim! Ai, cara! Preparem-se! Caracoles! Hailey tem uma super pilha! Tudo que a Betty tem são algumas barras de chocolate michurucas! Isso não é justo! Torre de arco-íris de diversão! Manda ver, amiga! Hã? Ela tá fazendo algo! O que será? Ah, sim! Quase! Ah! Uou! Toc, toc! Quem é? Eu não sei, mas você não vai entrar no meu castelo de doces! Ha! Nossa garota serve o doce! Que doce docinho! Ah! Uou! Ah! Ha-ha-ha! Uh! Tchop! Doce crocante! Nom! Betty conseguiu! Uma bandeja! Agora coloca os chocolates aí! Vai com calma! Você conseguiu! Mais um? Me dá isso! Parede abaixo! Ah, não! Sinto muito, Hailey! Ha-ha! O quê? Ah! Oh, Betty! Que bagunça você fez! Espero que tenha valido a pena! E pela aparência desses ingredientes, super vai! Empilhe essas delícias! Uh! Ah! Agora tá tudo pronto! Vamos cozinhar! É hora de colocar tudo no forno! Confie no processo! Parece pronto pra mim! Ah! Isso tem um cheiro incrível! Vamos deixar a Rosinha com inveja? Acho que sim! Ha-ha-ha! Oh, Hailey! Olha o que a Betty tem! Muito da hora, né? Super! Aproveite, amiga! Hum! Nom! Nom! É hora da limpeza! O que vem aí pra vocês? Ah, meu Deus! Um Kinder Ovo Dourado! Isso é o mais próximo da riqueza que a Stacey vai chegar! Val, e você? A garota rica ganha ovos normais! Ela não tá muito animada! Ei, fique feliz com o que você tem! Eu sei que a Stacey tá! Ei! Acho que tem alguma coisa ali dentro! Eu tô sonhando? Ou isso é um iPhone novo? Ai, que menina de sorte! Não fique triste! Abra o seu ovo! Val, remove as camadas! Quebra! O que é aquilo? Um papel com uma marca de doce? O quê? Aquele doce exato caiu do céu! Stacey, olha aqui! Uou! Val organiza seu prêmio magnífico! Abri outro, rápido! De repente, o telefone da Stacey não parece tão empolgante! Skittles? Sim! Deixa chover, deixa cair! Deuses do arco-íris! Stacey fica com tanto ciúme que pega o último ovo! Esse vai ser todo dela! O que é isso, amiga? Hã? Pasta de chocolate? Espera! Não tenho certeza se isso é... Uma boa ideia! Vamos dar uma pausa! Stacey, vai pro chuveiro! O que vai ter agora? Isso! Nutella pra geral! Uma Nutella ainda maior pra loirinha! E a cara! Uma Nutella extra grande com uma pilha de barras de chocolate pra senhorita Mina! Quem diria que faziam nesse tamanho? Hã? Parece que seus amigos também tão com um pouco de inveja! Sim, um pouco de Nutella é melhor do que nada de Nutella! Manda ver, ruiva! O que você tá esperando, Elsa? Sim, espalhe bastante! Não deixe nadinha sem! E Skittles! É disso que eu tô falando! E deixa terminar! Dá uma grande mordida! Um sanduíche perfeito de Nutella com Skittle de chocolate! Sua vez a Mina! Uou! Olha só pra ela! Bem, ela tem muito o que comer! Camada após camada! Uou! Isso com certeza são 100 camadas! A camada final! Suas amigas tão com um pouco de inveja! Hum... Oh-oh! Tão bolando algo! Secadores de cabelo? Não! Tá começando a derreter! É melhor você comer mais rápido, amiga! Para! Ah, não! Uma fonte de Nutella derretida! Que bagunça! Ha-ha-ha! Copos? Ah, saquei! Vocês não querem desperdiçar nada! Hum! Que bebida chocolatada perfeita! E o que é melhor? Chantilly! Bebam, meninas! Parece que a Mina tem uma bagunça derretida nas mãos! Ha-ha-ha! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios saem o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e comentar! Até mais! Até mais! Até mais! Tchau!